Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Blade Escalade, trazendo mais um vídeo de esse ano de batalha de Beyblade. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, nosso Super Saiyajin 3 contra todas essas Beyblades aqui. Fizemos análise no vídeo passado de ontem galera, do Super Saiyajin 3. Resolvi trazer 3 times contra ele, time A, time B e time C. No time A, o primeiro vai ser o nosso, calma aí galera, respiração do som, vai ser o primeiro oponente. Lembrando que agora eu aumentei as batalhas, terão 3 pontos cada batalha, então bora começar! Bora lá galera, primeira batalha, 3, 2, 1, let me whip! Agora 3, 2, 1, let me whip! Bora ver quem que vai vencer! Caramba galera, agora que aumentei as batalhas pra 3 pontos, vai ficar muito épico esse vídeo. Tá ali nossa refração do som, arrodeando o nosso Super Saiyajin 3. Bora ver quem vai levar o primeiro, caramba meus amigos! A batalha sem dúvida tá muito encerrada galera, já começou o vídeo esse ano. Eita meu amigo, quem será que vai vencer essa batalhinha? A inspiração do som tem vantagem por causa da bolinha de esfera dele galera, caramba meus amigos! Sem dúvida vai dar época, mas parece que ele vai perder. Bom, tô dando a variada nas wayblades, porque vocês já estão vendo muitas wayblades, mas você já sabe o primeiro ponto. Vai pra gente, bora lá pra segunda batalha! Bora lá galera, segunda batalha! Bora lá, 3, 2, 1, let me whip! 3, 2, 1, let me whip! Eita, caiu uma folha aqui, mas bora! Bora ver? Meu amigo, caramba galera, caindo muita coisa, porque esses tempos venta muito aqui onde eu moro galera. Aí fica caindo um monte de guminho na arena, mas de boa. Bora ver quem vai vencer essa segunda batalha galera, será que é o Super Saiyajin 3? Vai pra lá galera! Bom, bora lá preparar, já vir pra próxima batalha. E esse vídeo sem dúvida vai ser sinceramente sano galera, bora ver! Vai lá, Super Saiyajin 3! 3, 2, 1, let me whip! E agora galera, Kamehameha! E agora galera? Kamehameha, tome! Eu falei galera, tome esse ataque Kamehameha! Bom, placa agora fez soma 2 a 0. Bora lá pra terceira batalha! Terceira batalha galera! 3, 2, 1, let me whip! E agora 3, 2, 1, let me whip! Bora ver galera, terceira batalha! Bom galera, do time A temos nosso respiração. Som, nós temos também o Respiração das Sombras. Então temos 3, 2 da Real Beyblades de Demo Slay aqui. Respiração do som que é do Teng Yuzui. E o Respiração das Sombras é meio que inspirado no Kokoshiko lá de Kimetsu, né? Lembrando que cada um desses 3 times, junto com Beyblades de Andino diferente. Temos aqui também o Kimetsu, que eu já falei. Temos do On Piece. Temos do On Piece. Eita, lançamento pra fora da arena já era. Na hora que eu falei, On Piece. E temos lá de Dragon Ball, né? Então temos algumas variadas, né? Mas já era galera. Lançamento pra fora da arena. Plaga final de 3 a 0 vencedor. Bom, agora a segunda Beyblade é o Respiração das Sombras. Lembrando que não é a Respiração da Lua, é das Sombras. Porque combina melhor. Até que o nosso Respiração das Sombras é o próximo oponente de Super Saiyan 3. Então bora lá para a próxima batalha. Bom, que você já sabe, a próxima Beyblade é a Respiração das Sombras. Bora lá. 3 a 0 vencedor Whip. E agora... 3 a 0 vencedor Whip. Vai lá Super Saiyan 3. Caramba galera, já começou um ataque. Amigo, toma meu parceiro. Bom, vai lá. Caramba, vai dar ataque ser efetuado. Super Saiyan 3 não recua nem um momento. Sem dúvida, uma Beyblade muito rapelona galera. Caramba, ainda nem botei bolinho. O bicho é apelão. Mas já era galera, usou o ataque Kamehameha com 1% do seu poder. E o placar soma 1 a 0. Bora lá para a segunda batalha. Bora lá, bora lá galera. Segunda batalha, o placar soma 1 a 0. 3 a 0 vencedor Whip. Super Saiyan 3. 3 a 0 vencedor Whip. Agora, nós temos as Sombras. Lancei com o Gol de Gás. Agora, sem dúvida, ele está muito apelão. Pode dar vários ataques no nosso Super Saiyan 3. Vai lá, Dragon Ball. Uma melhor entrada no Goku lá de transformação Super Saiyan 3. Bom galera, eu não fiz o Super Saiyan para a gente fazer a análise dele. Mas eu acho que essa semana ainda faço ele. Lembrando que eu vou trazer... Eita, pega. Tome esse ataque a análise do Super Saiyan 2 na próxima semana. Caramba, tome. Caramba, tome. Tome. Ataque Kamehameha aumentado 10 vezes. Agora, nós vamos para a terceira batalha. Sem dúvida, na terceira eu acho que vai ser lançamento para Fora da Arena. Igual foi na primeira batalha. Que tivemos no terceiro ponto. Lançamento para Fora da Arena. Da Respiração Som. Mas vamos lá para a próxima batalha. Galera, sem dúvida, essas batalhas estão ficando cada vez mais épias. Se você não é inscrito no nosso canal, deixe seu likezão. Se inscreve no canal e ative o sininho da notificação. Para você não perder nenhum vídeo de cinema de santo. Você já sabe. Aqui na oficina de Base. O maior canal de Beyblade caseiro no Nordeste. Chega essa meta zona ali em cima. E é o nosso 100 mil inscritos. Sem dúvida, esse ano. A gente vai chegar nessa meta. Bom, bora lá começar a próxima batalha. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Está o clacado 2x0. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Eita, sem dúvida. A terceira batalha pode sair em lançamento para Fora da Arena. Eita, meu amigo. Olha, eu estou nessa faísca, galera. Caramba. Mano, imagina quando chegar na batalha do Black Max Superior, galera. Universal, quer ver. Mano do céu. Cada partida está ficando mais épica a cada instante, meu amigo. Sem dúvida. Uma batalha é essa. Bora ver, bora ver, bora ver. Quem que vai vencer essa próxima batalha. Será que agora a expressão das obras vai marcar um ponto, galera? Será, meu amigo? Não, já era. Quem marca é o nosso Super Saiyan 3, sendo o Dumb and Blade muito apelona, eliminando o time A. Já era, galera. Time A foi eliminado. Time B, primeiro oponente vai ser o nosso Barba Negra, se eu não me engano, no vídeo de ontem. Eles se enfrentaram, mas vão se enfrentar oficialmente no vídeo de ontem. Bora lá, bora lá, galera. Primeira batalha. Agora é a vez do nosso Barba Negra contra o nosso Super Saiyan 3. Desculpa errar aí. Faz de boa. Bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver, bora ver. Eita, meu amigo. Será que agora nosso Barba Negra vai conseguir marcar o ponto do Super Saiyan 3, galera? Lembrando que ele não conseguiu derrotar no vídeo de ontem. Já hoje, como é uma batalha oficial de times, da série consiga marcar. Não sei. Bora ver, bora ver, bora ver. Vai lá, Super Saiyan 3. Kamehameha. Tome, meu parceiro. Primeiro ponto do nosso Super Saiyan 3. Bora lá para a próxima batalha. Segunda batalha. Bora lá, galera. 3, 2, 1, let me whip. E agora, 3, 2, 1, let me whip. Bora ver, bora ver. Eita, quem será que vai marcar o ponto conseguir levar melhor? Caramba, galera. Bora lá, tá aqui. Será que vai dar parte do Barba Negra? Mas nosso Super Saiyan 3 tem muita resistência aqui. O bicho é muito melhor. Bom, estou falando que ele está muito rebaixado. Mas, para mim, ele está muito bom. Melhor do que o Barba Negra, galera. Caramba, bora lá. Já está efetuado e já era dois pontos. Toma, parceiro. Bom, bora lá para a terceira batalha, porque tem muitas batalhas ainda para rolar nesse vídeo. Bora lá, bora lá, galera. Terceira batalha. Quem será que vai ser agora? Quem será, galera? Caramba. 3, 2, 1, let me whip. Lá vai o nosso Barba Negra com o Gordo de Gás. Tome, meu parceiro, esse primeiro ataque. Caramba, galera. Bom, galera. Do time B, temos o nosso Barba Negra e o Dragon Kai. Dois Yokun se enfrentando o nosso lendário guerreiro Super Saiyan 3. Caramba, galerinha. Eita, não há bem. Sem dúvida, as batalhas que tem muito épocas. Eita, eita. Está perdendo a resistência. Está perdendo a resistência. Será que agora já era? Perdeu, galera. Perdeu a batalha. Já era. Bom, agora só sobrou o nosso Dragon Kai. É o próximo oponente dele. Bora lá começar a próxima batalha. Espera aí que já eu apresento o nosso Dragon Kai. Já alinhei ele já. Para a gente não perder muito tempo. E a gente começa a aproximar a batalha. Caramba, galera. Estou gravando aqui. O sol está de rachar. E olha que ainda é nem 10 horas da manhã. Meu amigo. Galera, está quente aí onde vocês moram. Comenta aí embaixo nos comentários. Bom, bora lá. Bom, apresento a vocês o nosso Dragon Kai daqui. Bom, próximo oponente. Bora lá para a primeira batalha. Caramba, agora sim. Agora as batalhas vão ficar épocas. Eita, estou lá. Eita. Encostou a parede. 3, 2, 2, 1, 1. Encostou a parede, meu amigo. Tomou. Tomou um ataque. Caramba, galera. Vai para o granjado do Kai. Meu amigo. Será que agora vamos ter a vitória do Dragon Kai? Eu estou tirando um pouco do marcaponto, galera. Mano do céu. Nenhum, nenhum. Dragon Kai já está perdendo resistência. Vai dar 5 e sai de 3. É, galera. Primeiro ponto dele. 1 a 0. Não conseguiu, sabe? Bora lá para a segunda batalha. Segunda batalha. Bora lá, meus amigos. 3, 2, 1, Whip. E agora 3, 2, 1, Whip. Eita, começou, galera. Começou, meus amigos. Caramba, os ataques saem para isso, cara. Bom, galera. Eu não sei se o nosso Super Saiyan 3 pode vencer o Black Max. Mas tenho certeza que pode sim, galera. Caramba, vai dar 3, 2, 1, 4 e... Caramba, o Super Saiyan 3 ganha com dificuldade. Imagina quando vir o nosso Lâmina trituradora e o nosso Black Max. Vai ficar difícil. Mas vamos lá para a terceira batalha. Terceira partida, meus amigos. Bora lá. 3, 2, 1, Whip. E agora 3, 2, 1, Whip. Eita, começou. Mano do céu. Não acredito que ele deu esse ataque tão poderoso. Parece que o Super Saiyan 3 perdeu bastante energia. Mas ele também perdeu. Eita, quem será que vai ganhar essa cima da batalha? Eita, meu amigo. Já era. Plaga final de 3 a 0. O nosso Super Saiyan 3 consegue levar a melhor. Bom, galera, o próximo oponente do nosso Super Saiyan 3 é o Lâmina trituradora. Então, bora lá para a próxima batalha. Bora lá, galera. Começa essa primeira batalha. Agora é a vez do Lâmina trituradora. Bora. Primeira Beyblade com a traca de bicicleta que entra no jogo. Bora ver. Eita, cara. Bora ver. Lâmina trituradora é uma Beyblade de Samen sana, galera. Caramba, meu amigo. Mas não vai ser repetido. Ele é meio desequilibrado por causa da puta. Mas depois eu vou ajeitar isso aí, galera. Bora ver, bora ver. Eita, eita. Mas por isso que eu coloquei com ele. Porque ele é um oponente que bate de frente. Mas vimos que o nosso Super Saiyan 3 consegue marcar o ponto. Então, bora lá para a segunda batalha. Bora lá, galera. Segunda batalha. 3, 2, 1, Whip. Bora lá, Lâmina trituradora. 3, 2, 1, Whip. Eita, pra mim. Ela é uma Beyblade soldada, galera. É muito difícil equilibrar a ponta dela porque o carro de pinhão não ficou muito assim, tipo, reto. Mas tudo bem, gente. Bora ver quem vai marcar o próximo ponto. Vai lá, vai ser efetivo da parte. Lâmina trituradora. Conta o nosso Super Saiyan 3. Eita, 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 eita. Vai lá, Super Saiyan 3. É, tô, meu parceiro. 2x0 novamente. Galera, bora lá para a terceira batalha porque, sem dúvida, esse vídeo tá ficando épico. A cada batalha. Lembrando que ainda faltou Black Max do time C. Será que o time C vai conseguir levar melhor, galera? Bom, bora lá para a próxima batalha. Bora lá, galera. Terceira batalha. Eita, 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 saiu a ponta, galera. Eu vou não sei para onde, galera. Mano, e é isso que foi o que aconteceu, galera. Nem se jogou que ele foi parar. Mas, galera, infelizmente a ponta da minha trituradora não estava colada bem. Mas, de boa, galera, joga a final de 3x0, 22. A última Beyblade, galera. Sem dúvida, Ultimate Battle, galera. Sem dúvida, a última batalha vai acontecer agora. Black Max contra o nosso Super Saiyan 3. Lembrando para você que eu vou tirar primeiro Black Max para dar vantagem para o Super Saiyan 3, já que o Black Max é um ranking 8. Bora lá. Bora lá, galera. Próxima batalha. Começou os ataques, meu amigo. Eita, 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 meu amigo, eita. Bora ver, bora ver, galera, quem que vai vencer. Eita, eita, eita. Bora ver, galera. É, galera, parece Super Saiyan 3, não consegue bater de frente com esse Black Max. Bom, essa Beyblade aí, galera, é a transformação instituto superior do Roku. Então, sola facilmente o Black Max. O primeiro ponto vai para o nosso Black Max. Bora lá para a próxima batalha. Caramba. Bora lá, galera. Segunda batalha, meus amigos. Três, dois, 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 um, eita. E agora, sem dúvida. Eita, toma esse ataque, meu parceiro. Eita, será que agora o nosso Super Saiyan 3 vai levar vantagem contra o Black Max? Não sei. Caramba, galera. Vai ser efetuado e já era, galera. Mano do céu, o Black Max está solando, galera. Essa transformação, sem dúvida, sola. Muita Beyblade. Bora lá para a terceira batalha. Pode ser que seja a última, mas eu tenho muita fé que o nosso Super Saiyan 3 pode levar ponto. Bora lá, galera. Tu se define a isso. Essa é a terceira batalha. Três, dois, um, eita. E agora, três, dois, um, eita. Eu lancei com gosto de gás nosso Super Saiyan 3. Para ver se ele consegue levar vantagem, galera. Será que agora ele vai? Eita, tomou o ataque, galera. Tomou o ataque e recuou. Caramba, agora ele está conseguindo resistir bem, galera. Os ataques do Black Max. Será que ele vai conseguir agora marcar o seu ponto? Eita, meu amigo. Vai lá para ter efetuado. Mano do céu, a Beyblade sem dúvida não quer recuar de jeito nenhum. Caramba, meu amigo. Mano, o Black já está perdendo resistência. Meu amigo, será que agora? Não, galera. Foi por pouco, mas vimos aí. Caramba, galera. Olha, do jeito que ficou o Black Max e o nosso Super Saiyan 3. Caramba, galera. Plaga final de 3 a 0, sem dúvida. Foi uma vitória muito bonita para o nosso Black e Max Universal. Então é isso, galera. Caramba, galera. Cada uma dessas batalhas foi muito épica, galera. Todas essas Beyblades. Galera, comenta aí embaixo qual foi a sua batalha favorita. Eu quero a opinião de vocês. Qual foi a melhor batalha desse vídeo que eu ia mencionar? Ah, galera. Falar para vocês que eu recuperei a ponta. Ela estava ali, aqui de trás de casa. Eu consegui recuperar ela. Então essas foram todas as Beyblades, né? Deixa eu colocar certinho para cá. Bora ver se eu consigo conseguir certinho as Beyblades. Então é isso, galera. Essas foram todas as 6 Beyblades que enfrentaram o nosso Super Saiyan 3. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Mas se você gostou desse vídeo de ser ameditando, não se esqueça de apoiar o nosso canal. Deixando o seu likezão. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho da notificação. Para você não perder nenhum vídeo de ser ameditando. Você já sabe. Aqui na oficina de Beyz. O maior canal de Beyblade caseiro no Nordeste. Agora eu vou deixar o último vídeo lá do meu canal Escalate Burst 17. Bora chegar aos 6 mil inscritos. Vou deixar o especial de 5 mil inscritos lá, galera. Mostrando todo o meu lançador. Lá tem vários vídeos de batalha de Beyblade Burst. Então assiste aí. Na descrição eu vou deixar o vídeo de análise dessa Beyblade também. Se você quiser assistir. Tamo junto. E é nóis. Você já sabe. Em 3, 2, 1. Let Whip. Receba o Mió do Mundo.